Bom, nós fomos ver de perto aí, de novo, e aí é uma coisa que a gente já vem mostrando já constantemente, as pessoas já reclamando bastante, de novo, um carro foi engolido por um buraco, se abriu aí por causa da chuva aqui em Teixeira de Frentes. Vamos ver os detalhes. A rua Alfredo Medeiros Guerra, no bairro São Lourenço, é uma rua calçada, mas isso não impediu que um carro fosse engolido quando passava pelo trecho. Como vocês podem ver, ainda chove e a água que escorre pela chuva cai diretamente dentro da cratera que se abriu. Foi coisa só da gente descer do carro e rápido o carro começou a ser engolido e está aí, nessa situação. De acordo com a radialista, dentro do carro tem equipamentos de som no valor de cerca de 15 mil reais. É do serviço de propaganda que ele tira o sustento da família. Ele está indignado com a situação. Esse veículo é minchado, esse veículo é tudo, esse veículo é o passeio, é trabalho, 100% trabalho. Ou seja, 90% trabalho, 10% no final de semana, no feriado, que a gente sai com a família. Mas esse veículo é de trabalho. De acordo com os moradores, o buraco começou pequeno e foi se abrindo até que não aguentou o peso dos veículos. Dona Carmen, que mora próxima ao local, está com muito medo. Deus do céu, daqui a pouco está chegando aqui na nossa casa. Olha a situação, como é que o buraco estava. Estava pequeno, agora olha o tamanho que está. Está crescendo cada vez que mais, o carro já está quase fundando. Isso é uma situação terrível aqui para a gente. Se chegar na casa da gente, como é que vai ficar? Aqui do outro lado aqui tem a casa da vizinha aqui, está pertinho do buraco. Tempo de cair lá dentro. Ela grávida de nove meses. Com o lixo, a chuva, o alagamento na rua, o esgoto entupiu. E agora está voltando tudo pelos encanamentos. O quintal está cheio de água e lixo. O mau cheiro é insuportável. A casa também fica em frente à cratera. E o calçamento perto já está cedendo. Mais adiante, o calçamento está rachando ao meio. E poucos metros depois, já não existe mais. O local é intransitável para veículos.